Bom pessoal, o gabinete é aquele hardware que cada um acaba escolhendo aquele de acordo com o seu gosto pessoal e gosto é complicado, cada um tem o seu, uns acham o gabinete bonito, outros não acham o gabinete legal e por aí vai, uns preferem branco, outros preferem preto, outros nem se contentam com as cores que tem preferem pegar e customizar, pintar e tudo mais, mas tem aquele gabinete mais raiz, tem aquele gabinete mais caro de empresa tem aquele gabinete mais gamer e tal, e tem o gabinete que é um espetáculo, que é esse aqui, é o gabinete do design de games Vou lembrar, o que é esse gabinete de design de games? É o gabinete que meu colega mulinário escolheu para montar o projeto do PCGamer dele é o Thermaltake Versa C22, dá uma olhada aí, ele tem um show de LEDs na parte da frente, então se você curte LEDs você vai gostar desse gabinete, tanto na parte da frente, quanto aqui em cima então, se você olhar pela frente, tem luz, se você olhar por cima, tem RGB e é tudo customizável de uma maneira bem simples, basta um clique aqui na parte de cima, tem um botão aqui e você vai alterando os efeitos, então eu posso deixar ali numa única cor, são sete cores no final dá uma olhada aí, eu deixei uma cor, ele fica nesse modo respiração, trocou agora, vou selecionar aqui um outro modo e cada clique que eu dou aqui, eu escolho uma cor diferente, são diversas cores, olha que bonito, ficou ele azul assim, bem legal né? e nota como a frente tem um acrílico bem escuro, não fica aquele LED que te ofusca que atrapalha a sua visão, muito pelo contrário, fica um LED muito bonito um pouco esfumaciado, escondido aí por esse acrílico mais escuro que você tem na frente e também na parte de cima ainda agora escolher entre uma das sete cores, é com você lembrando que você encontra um gabinete assim, nessa cor preta, black e piano muito bonito, só tem que tomar cuidado com as marcas de dedo aí e encontra também esse gabinete em uma versão branca nota a frente dele aí, você vai lembrar a semelhança aí com os soldados aí, os clones do Star Wars então, eu vou mudando as cores aqui tem essa frenética que fica piscando e cada clique vai ter uma cor eu particularmente gostei bastante da laranja, mas é gosto eu sei que muita gente vai gostar da verde aí, ou do azul é só clicar e escolher a cor, ou se você quer ter uma cor para cada dia da semana tá aí, são sete cores disponíveis é um gabinete muito bonito, muito legal vamos ver mais detalhes do gabinete agora por dentro espaço, fonte, quantas baias tem e tudo mais vem comigo bom, vamos conhecer um pouquinho mais aqui do gabinete tem um take Versa C22, bora lá então primeiro eu vou tirar aqui as proteções para vocês verem melhor a frente aqui essa é a versão preta eu tenho uma crítica nesse tipo de material que tem essa cor meio black piano que é o seguinte meteu o dedão lá fica um pouco a marca, não tem o que fazer qualquer arranhão dá para ver um quilômetro tá, mas é uma reclamação minha de qualquer material black piano isso não é uma exclusividade desse gabinete em questão mas vamos lá que é muito bonito aqui lembra os soldados lá da guerra dos clones do Star Wars não há dúvida a versão branca é um pouquinho mais a versão preta fica um pouquinho mais calunfada vamos dar uma olhada aqui na lateral a lateral é toda em acrílico com parafuso de mão é um acrílico bem mais escuro do que você encontra na maioria dos gabinetes a ideia é que você não veja tão bem as peças lá dentro mas o brilho do que você colocar de LED lá de RGB então tirei os parafusos de mão aqui são cinco e você vai ver aqui o acrílico ele ainda está aqui com o pásco de proteção eu não vou tirar inteiro aqui para não arranhar na montagem estragar mas dá para ter uma ideia aqui da transparência que ele tem e a pontinha aqui a beiradinha é fosca o meio aqui é um acrílico de muito boa qualidade aqui hoje em dia existem vários modelos eu já venho com vidro mas essa ainda é acrílico e aí vai ter as suas vantagens e desvantagens vamos lá chapar de acrílico aqui para fora vamos ver o interior aqui vocês estão vendo os fios aqui que vai ligar o painel frontal aqui na parte de cima aonde você tem USB 2.0 toda a parte de ligação aqui do painel frontal Power Switch Reset e tudo mais USB 3.0 mais o áudio que fica aqui na parte de cima também e mais algumas conexões aqui essa aqui por exemplo é a conexão do RGB aqui na parte de cima falando um pouquinho do espaço interno vocês vão ver aqui que eu tenho espaço para um HD de 2,5 aqui na frente eu tenho espaço no frontal do gabinete aqui para uma ventoinha de 140 ou duas fãs de 120 aqui na parte de trás já vem instalado no gabinete uma fã comum sem RGB de 120 e ainda tem espaço aqui em cima para mais duas fãs de 120 se você vai instalar uma tercula pode ser um de 240 aqui na frente ou um de 120 na parte de cima um de 120 ou um de 240 e se você ainda quiser instalar um water cooler aqui no final eu não acho que fica muito legal mas já vi projetos assim você pode colocar o de 120 aqui também no lugar dessa fãs todas as furações aqui para fazer o gerenciamento de cabo tem uma borracha aqui fazendo um bom acabamento esse gabinete não tem nenhuma baia que sai para fora que já é comum hoje em dia e tem uma ventilação de ar bem interessante aqui na parte de cima é o gabinete onde a refrigeração é bem bacana e aqui você vai encontrar a fonte na parte de baixo revestida aqui com esse acabamento com esse cover aqui vamos ver aqui a parte de trás aqui na parte de trás a gemela aqui para instalar a placa mãe a saída daquele fan o acabamento aqui da parte de cima do gabinete sete baias e aqui a parte da fonte dando uma olhada aqui embaixo você vai ver que debaixo do pé eu tenho aqui uma ventilação para a fonte e tem uma outra ventilação aqui que vai ficar onde você instala os HDs as duas ventilações aqui tem um filtro é um filtro duro e um pouco difícil de tirar não é aquele filtro de gaveta que você puxa fácil não vai ter um trabalho aí na hora de fazer a manutenção preventiva para limpar os pés tem uma borracha bem grande para não deslizar eu gostei bastante do pé deixa o gabinete bem firme na mesa vamos lá aqui agora para contra a lateral do gabinete também tem uma ventilação aqui enorme na parte de cima e você vai ver essa parte abaloada aqui que é justamente para você fazer o gerenciamento de cabos eu não achei que é o melhor gabinete do mundo para fazer o gerenciamento de cabos ou seja para passar os fios aqui por trás mas tem até que um espaço aqui nessa lombada na chapa deixa eu retirar a tampa a tampa feita de uma chapa aqui de um bom material tem bastante travas aqui na hora de instalar um certo trabalho aqui para alinhar tudo direitinho mas fica bem encaixado e aqui você vê aquela distância então você fazer o gerenciamento de cabos aqui por trás da placa mãe aqui na parte de trás você vai ver uma baia para duas e meia polegadas aqui para você instalar um SSD ou um HD de notebook mais comum hoje em dia um SSD você vai ver também a parte de passagem de cabos aqui todas com acabamento em borracha bem legal bem interessante praticamente não tem distância da chapa da placa mãe aqui você só vai ter aquela barriga mesmo que você viu lá na tampa o que na minha opinião é suficiente para fazer o gerenciamento de cabos mas vai ficar um pouco apertado dependendo da quantidade de cabos que você vai passar aqui nessa parte tem um espaço para a fonte você vê a parte aqui bem grande aqui da ventilação na parte de baixo e aqui as balas para instalar os HDs de 2,5 polegadas ou 3 polegadas aqui vem todos os parafusos que você vai precisar e também os enfarca gatos então no caso desse gabinete funciona assim eu vou tirar aqui instalo aqui ou um HD de 2,5 um SSD ou um HD convencional de 3,5 polegadas e aí uma vez que ele está instalado nessa guia nesse plástico basta colocar ele aqui na gaveta e empurrar porque eu tenho espaço aqui para 2 HDs de 3,5 ou 2 HDs de 2,5 polegadas aqui mais um aqui de 2,5 e mais um na frente totalizando 4 baias para HD duas exclusivas para 2,5 e duas que podem ser de 3,5 ou de 2,5 polegadas aqui na parte de baixo junto com a fonte a fonte vai entrar por aqui por fora e encaixar tem bastante espaço eu vou deixar as dimensões máximas para a fonte a chapa é de boa qualidade tudo bem firme o acabamento de pintura perfeito impecável não esperava nada menos da Thermaltake falando da frente do gabinete se você manter limpo é um charme a parte eu particularmente acho muito bonito muito imponente embora não sou muito fã de gabinete que tem muito plástico mas esse é bonito sim não tem como negar aqui na parte de cima do gabinete vocês vão ver todo o espaço para LEDs e as portas USB 2.0 e 3.0 e também áudio um ponto extremamente positivo aqui é o capricho da Thermaltake em cobrir as portas USB com plástico para que você não entre poeira tanto a porta USB quanto os conectores de áudio todos com plastiquinho parabéns para a Thermaltake afinal de contas as vezes você fica um tempo sem usar a máquina ou não tem nada conectado e vai acumular poeira então fica tudo fechadinho bonitinho sem sombra de dúvidas é um gabinete muito bem ventilado que tem espaço para você instalar a placa-mãe aqui e TX que são aquelas menores micro ATX e ATX então praticamente você só não vai poder instalar nesse gabinete as placas gigantes as EATX que não é o padrão de mercado normalmente aqui a gente monta com ATX ou micro ATX o ponto muito positivo é o amplo espaço que eu tenho aqui na parte de cima para instalar um alter cooler então se você está pensando em refrigeração líquida dá para instalar um alter cooler na parte de cima tranquilamente com todo esse espaço que eles fizeram aqui com esse acabamento em plástico então está aí o gabinete Versa C22 mais uma opção interessante na faixa dos 300 reais para você montar o seu PC o seu PC Gamer nesse caso uma opção mais chamativa aí com muito espaço para ventilação eu gostei do gabinete ele tem alguns pontos na minha opinião que você tem que levar em consideração que é o gerenciamento de cabos aqui fica um pouquinho apertado só tem aquela barriga ali mas tem muito espaço para você colocar hardware dentro é um gabinete que tem uma excelente ventilação várias opções de instalação aí de water cooler ou colocar 20 linhas essas no gabinete inteiro esse é aquele com o mais escuro dá um charme quando você monta a máquina e coloca o RGB é um gabinete para você montar um PC Gamer aí e colocar o gabinete em destaque se você gostou não esquece de largar aquele joinha se inscrever no canal aqui no meu inscrito ativar as notificações e deixa eu agradecer aqui o nosso amigo Rodrigo Muninar que me emprestou esse gabinete para fazer esse rápido review professorramos.com compartilhando o conhecimento até a próxima Tchau 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 Tchau